Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho-vos trazer um vídeo de maquilha e responde com as questões que vocês me colocaram no Instagram. Desde já este vídeo é em colaboração com a minha gripe, como vocês podem reparar pela minha voz. Já estou assim há dois ou três dias e é muito chato porque esta voz fanhosa é horrível para gravar vídeos, mas de qualquer das maneiras eu não queria deixar-vos sem conteúdo, portanto espero que vocês gostem e desde já se gostaram desta surpresa e não estavam nada à espera que a Rochinha gravasse um vídeo assim doente, deixem o vosso grande gosto, subscrevam o canal ali no botãozinho vermelho e é claro, ativem o sininho para não perderem nenhuma notificação aqui do canal. A nossa primeira questão vem da Sara Pontinha e ela pergunta, tens saudades de viver com os teus pais? Eu acho que esta questão é um bocadinho um pau de dois bicos, porquê? Porque há situações em que eu adoro viver sozinha e gosto imenso de ter a minha independência como há outros em que eu desejava que a minha mãe e o meu pai estivessem aqui comigo em casa, principalmente no que toca a nível de comida e de arrumações e tudo mais. Eu sou-vos sincera, eu sou aquela pessoa que sempre fui um bocadinho mimada nesse sentido, inclusive meus pais sempre foram as pessoas que trataram de tudo lá em casa, principalmente a minha mãe e portanto ter que fazer máquinas, ter que passar roupa, ter que arrumar a roupa, ter que organizar uma casa por completo é sem dúvida um desafio, principalmente para quem não tem esse hábito como eu tinha e uma das coisas que eu mais sinto falta de estar na casa dos meus pais é a comida da minha mãe, eu nunca pensei em dizer isto, mas é verdade. A Maria underscore Cunha 00 pergunta, o que deixo de presente ao Tommy? Adoro-te, manda beijinhos, beijinhos Maria. Eu gravei a reação do Tommy e portanto é natural que alguns de vocês tenham curiosidade em saber o que é que foi, principalmente porque foi uma coisa que eu lhe dei através do telemóvel, não foi uma coisa que é física que vocês consigam perceber de imediato o que é, mas o que eu lhe ofereci foi bilhetes para irmos ver Years and Years a Londres, é uma coisa que nós já há muito tempo, enquanto o casal queríamos muito fazer, que era ir a um concerto de Years and Years, porque é uma das nossas bandas favoritas, então eu ofereci-lhe o bilhete para irmos então a Londres ver o concerto. A Maria Nanderscore Manteigas pergunta, quais são as tuas metas para este ano? É assim, eu tenho várias metas e algumas delas não posso partilhar com vocês, porque são coisas que interferem com o meu trabalho, mas uma delas que eu acho que já é bastante evidente e que eu ando a tentar fazer durante todo este ano é viajar mais, porque eu tenho plena consciência que eu estou num posicionamento bastante vantajoso este ano na questão de conseguir planear o meu tempo e as minhas viagens, porque lá está, sou eu que planeio tudo, por isso como eu não sei o dia da manhã, eu decidi que este ano seria o ano das viagens e portanto prometi a mim mesma, ou tentei, prometi a mim mesma, consoante obviamente as condições que teria para tal, de viajar o máximo que eu conseguisse, pelo menos uma vez por mês, em cada mês do ano. Portanto, tem sido algo que eu tenho conseguido cumprir, que eu estou super satisfeita, porque o que eu sinto é que as viagens são momentos tão transformadores na nossa vida e são coisas que nos inspiram tanto, principalmente para mim, que no meu trabalho tenho que estar sempre a mexer com a criatividade e com aquilo que vou fazer, ajuda-me também a desbloquear muito criativamente, porque às vezes existem esses momentos em que vocês bloqueiam e não sabem muito bem o que é que vão fazer, qual é que é o percurso que vocês querem tomar a nível de conteúdos e portanto as viagens acabam por ser ótimas nesse sentido e também para ajudar-me a criar novos conteúdos em que posso partilhar as minhas experiências, as minhas aventuras com vocês e isso é uma das coisas mais bonitas no YouTube, é que vos permite que vocês trabalhem em diferentes momentos ou em diferentes ambientes e que nós possamos também partilhar essas experiências com vocês. Até a Reblana pergunta, faz uma pequena lista dos teus sítios favoritos e talvez em conta para comer um brunch. É assim, eu não sou uma pessoa que vá assim tanto a brunch, eu em Lisboa já fui a dois, fui ao Fauna e Flora já duas ou três vezes e fui também ao Amélia duas ou três vezes. Eu adorei a minha experiência nesses dois brunchs e totalmente que recomendo, no entanto eu não sinto que seja a pessoa mais indicada para vos falar de brunchs porque eu não costumo ir assim com tanta frequência, nem conheço assim tantos brunches, portanto aquilo que eu vos posso aconselhar é aquilo que eu já experimentei, que são esses dois e também experimentei um maravilhoso no Porto que é o Diplomata, que acho que é bastante conhecido e bastante popular, portanto se vocês tiverem oportunidade ou forem da zona do Porto, vão lá porque é muito bom e é provavelmente o brunch mais barato e mais completo que eu já experimentei, portanto sem dúvida que recomendo. A Marta Pereira, Miel, pergunta Olá Inês, planeias-te fazer alguma formação-curso que te possa ajudar no teu canal no YouTube? Adoro o teu canal, beijinhos. Beijinhos, Marta. É assim, eu no ano passado fiz uma formação que até foi mais para apoiar o meu curso, que eu já tinha tirado a Universidade versus o YouTube, porque está tudo muito relacionado e eu tirei Comunicação e Multimédia e depois acabei por tirar na Edit um curso de Marketing Digital, porque eu senti que era uma lacuna muito grande com o meu curso na faculdade de Sofri, era que eles falavam muito de Comunicação pura e dura, mas não falavam tanto da parte mais digital, deste momento, desta nova era. Se têm ideias de tirar outro curso futuramente? Sim, eu gostava muito de tirar um mestrado e eu na altura não tirei logo, porque não senti que havia nenhum mestrado que se integrasse realmente naquilo que eu queria. No entanto, ainda estou à espera desse chamamento, porque tudo aquilo que vejo não é tão relacionado com aquilo que eu gostaria de fazer, ou acho que não é assim tão específico ao ponto de eu embarcar nesta nova aventura de voltar aos estudos. Portanto, eu continuo à espera e espero que esse dia chegue, eventualmente. E quem sabe, pode nem ser no mestrado que eu vá encontrar isso, mas se calhar numa pós-graduação ou até mesmo num curso intensivo como Tira na Edit, mas era algo que eu gostava realmente de fazer. A Gabriela Alexandra 98 pergunta, quais foram as qualidades barra defeitos que achas que tens melhorado e modificado ao longo dos anos? O que gostavas de mudar mais em ti? Achas que a tua personalidade tem muito a ver com o teu signo e ascendente? Beijinhos. Beijinhos, Gabriela. Começando pela parte do final desta questão, relativamente aos ascendentes e ao meu signo. Sim, eu acho que existem coisas que estão muito ligadas ao meu signo e ao meu ascendente. Aliás, eu acho que é mais do que notório que eu acredito nesse tipo de coisas, porque eu já falei várias vezes acerca de signos e ascendentes aqui no canal, mas caso vocês sejam novos aqui ao canal, sejam bem-vindos. Eu sou Inês Rochinha e adoro signos e acredito muito nas energias e nos espíritos e no karma, em todas estas coisas. E, portanto, para mim, são coisas que estão, sem dúvida, relacionadas com a minha personalidade. Portanto, eu ter nascido na altura em que o Sol estava na posição X e a Lua na posição Y, para mim, eu acho que causa impacto em nós e que há características e semelhanças por parte das pessoas que são do mesmo signo e exatamente por isso. Porque as energias ou as forças do Universo estavam alinhadas nesse sentido. Eu sei que para algumas pessoas isto pode ser a maior baboseira do mundo, mas eu acredito e respeito todas as outras pessoas que acreditam em outras coisas, portanto, eu peço que vocês também respeitem a minha opinião e acho que é uma coisa que se desenvolve muito através da leitura e através daquilo que vocês também acreditam no vosso coração, porque há coisas que quase que vocês leem e sentem, eu identifico-me com isto. E acho que é muito a partir daí que se define que religião é que nós somos. E eu acho que a religião acaba por ser assim um bocadinho para toda a gente. Eu acho que há pessoas que acreditam em Deus, mas que não têm que ser automaticamente católicas ou cristãs. Acho que tem muito a ver com aquilo que nós próprios acreditamos e o próprio Deus, que nós formulamos na nossa cabeça. Para mim, quando me perguntam se eu acredito em Deus, eu digo que o meu Deus é o Universo. É a minha forma de percepcionar as coisas. Para mim não existe uma forma física ou alguém que está acima de nós. Para mim, acima de nós é só mesmo o Universo e as energias que há à volta dele, como em tudo na vida. Nós precisamos do nosso Universo para sermos sustentados por ele. Precisamos de respirar, precisamos de produzir alimento para sobrevivermos. Portanto, para mim, ele é o meu ser maior. Assim, coisas que eu gostaria de mudar em mim ou melhorar em mim, é sem dúvida a minha capacidade de lidar com o negativismo e com as coisas más. Eu sinto que, por vezes, eu acabo por me envolver numa espiral. Percebem? Quando alguma coisa acontece mal, eu acabo por criar uma espiral de auto-sabotagem. E muitas das vezes pode nem ter a ver comigo ou pode nem ser uma coisa que eu sinta que a culpa foi minha. Estou a perceber? Mas, às vezes, entro nessa espiral e começo a criar coisas negativas em torno da minha pessoa. E atenção que eu sou uma pessoa bastante positiva. Mas, às vezes, quando entro nessa espiral de negatividade, meu Deus, primeiro que eu consiga sair dali, é muito complicado para mim, numa psicológica, conseguir sair. E isso é que me frustra, porque eu sou uma pessoa muito positiva, normalmente, tento sempre ver o melhor lado das coisas. E, às vezes, isto mete um bocado de confusão às pessoas, porque as pessoas acham, ah, uma pessoa positiva nunca está triste. Uma pessoa positiva é uma pessoa que não tem problemas, é uma pessoa que lida muito bem com a vida. Não, não tem nada a ver com isso. Uma pessoa positiva é uma pessoa que tenta ver sempre o melhor das coisas. Mas não significa ou não invalida que essa pessoa também tenha as suas fraquezas, que tenha as suas fragilidades e que se sinta mal há alguns dias, ou que tenha essa espiral de negatividade ligada a si. Isso não interfere com o facto de ela ser positiva, entendem? E acho que, muitas das vezes, as pessoas misturam esses dois conceitos, entre ser positiva e ter maus dias. Porque isso toda a gente tem. Somos todos humanos. Falando agora de aspectos positivos, eu sinto que há coisas que eu tenho vindo ao longo dos tempos a aprender. E uma delas, eu tenho aprendido muito não só com o YouTube, mas também com as pessoas em geral, com as pessoas que vão passando na nossa vida. E uma dessas coisas que eu tinha realmente muita dificuldade em lidar e cada vez tenho mais facilidade, porque me vou desprendendo um bocado essa ideia, é o facto das pessoas poderem gostar ou não do meu trabalho ou da minha pessoa. E eu digo isto porque eu antes quase que tentava perceber o porquê das pessoas não gostarem de mim, ou tentar perceber o porquê de não terem gostado do meu trabalho. Mas há certas situações em que vocês não têm controle sobre a situação. E, portanto, têm que deixar ir. Porque, às vezes, é assim. As pessoas entram e saem da nossa vida para nos dar ensinamentos, para nos ajudarem a perceber um ou outro aspecto que nós nunca tínhamos percebido relativamente à nossa personalidade e à força que nós temos para ultrapassar a adversidade. Portanto, é muito assim, pessoal. E eu tenho aprendido muito isso. Às vezes é preciso levar muitas chapadas de luva branca para perceber isso. Não só relativamente a nível pessoal, mas também a nível profissional. Vocês nunca vão conseguir agradar toda a gente. E vocês são muito mais felizes se pegarem nesse sentimento de Ok, a pessoa não gosta de mim, mete para o lado. É porque não interessa. É porque não vos traz nada de positivo na vida. É porque vai sempre existir ali algo negativo que vai transbordar para vocês. O Gaspar Reboco pergunta Eu acho que existe sempre um cuidado, até mesmo quando nós temos muitos ou poucos seguidores. Eu acho que isso é um bocadinho indiferente, no sentido de o que é que devemos publicar, porque é claro que há coisas que não se publicam na internet. E acho que não é preciso ser muito específica nisso. Acho que cada um tem o seu bom senso e cada um tem a sua lógica de pensar relativamente a esses assuntos. Mas é claro que eu, tendo a audiência que tenho e sabendo também o impacto que tenho na vida de algumas pessoas, que algumas pessoas se regem muito pelas minhas opiniões ou por aquilo que eu possa transparecer, aliás, nas minhas redes sociais e naquilo que eu acredito, é claro que eu tenho sempre muito cuidado naquilo que digo e naquilo que faço. Porque há coisas que eu também quero manter íntimas para mim e acho que também influenciam a intimidade de outras pessoas. E, portanto, existem aqui umas coisas que eu sinto que devo partilhar e há outras que sinto que se calhar não é assim tão bom partilhar. Mas acho que isso é um andamento para a vida de qualquer pessoa. Ter cuidado com aquilo que publicamos na net. A nossa última questão de hoje vai ser uma questão internacional que vem da May underscore Meldo e ela diz E nas roxinhas, se tivesses que abrir mão de tudo o que conquistaste até hoje, carreira, fama, coisas materiais, namoro, amigos, em troca de uma única coisa, o que seria? Alguém que você não pudesse viver sem. Manda um beijinho para todas as seguidores brasileiras. Beijinhos, mãe, e beijinho para a base, eu não é? Para além de ser difícil porque chegou na hora do batom, é também uma pergunta que eu acho que até se acaba por contradizer um bocadinho, porque aquilo que eu vou responder acho que está muito aliado a tudo aquilo que eu tenho hoje em dia na minha vida. Mais até na questão do meu namorado, dos meus amigos, das pessoas que me rodeiam e não tanto as coisas materiais. Mas é a felicidade, eu acho que era a única coisa que eu trocaria. Era mesmo garantir que iria ser feliz e que iria ter esta sensação de felicidade constante na minha vida. Mas eu acho que uma coisa não se faz sem a outra, portanto se calhar não trocaria por nada e faria destes meus momentos e do meu ponto atual de vida, esse sentimento que cobiço todos os dias, que é ser feliz. Chegamos então ao final do nosso vídeo, espero muito que vocês tenham gostado tanto do look como das minhas respostas às vossas questões e que tenha sido divertido de assistir. E vocês já sabem como é que é o esquema pessoal, se gostaram deste vídeo deixam o vosso grande gosto aí em baixo, cliquem no botãozinho vermelho para subscrever se ainda não o fizeram e é claro, ativem o sininho para receberem todas as notificações e ficarem a par de todas as novidades aqui no canal. Caso queiram conhecer um bocadinho mais do meu dia-a-dia, sigam-me também através do meu Instagram e nas roxinhas é bem simples, bem básico, bem fácil e assim também podem estar a par deste tipo de vídeos e participarem através das vossas perguntas e é claro, se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar amor aí na zona dos comentários abaixo e é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos, tchau! Tchau!